salve amantes da natureza salve salve galera hoje o dia amanheceu chovendo dia amanheceu de chuva não chuva forte tá gente garoinha eu tô aproveitando para encher aqui meu lago lá aquela água caindo ali tá vendo vem dali daquela caixa d'água ali ó aquela caixa d'água captura água dali aqui cai ali eu ponho a mangueira porque ela vem e enche o lago né encheu mais tá faltando só um bom para encher que não vai ficar cheio até este junto a gente até ali ó então falta mais um palmo para encher essa esse lago e já vai tá cheinho e eu vou dar uma andada aqui para mostrar para vocês o que aconteceu com a nossa jabuticaba galera ó está falecendo ela ela secou as folhas todinha nosso pés de jabuticaba todinha todinha de uma geada bem forte aqui eu acho que deve ter sido isso porque ela não foi mexida na raiz quando plantou né gente não é essa mortalidade aí dela aí e aqui também na manga tá na manga deu também essa mortalidade quando caiu uma geada bem forte eu tô tentando fazer uma porquê ali para mim já pegar uma outra muda vai ter duas muda uma separar e frio também queimou um pouco aqui a galera geada nossa nossa pitaya tá indo de pouquinho em pouquinho ela tá crescendo se desenvolvendo bastante o pitoco também tá crescendo né pitoco né não meu amigo tá crescendo pai ó aqui são as flores da babosa a voz e as flores os pezinhos do limão queimou um pouco na geada não queimou muito mas ó queima um pouquinho a geada deu uma queimada em algumas folhas esse aqui também mas ela é forte resistente não sei que deu uma encroadinha deu uma queimada nas folhas tá vendo aqui ó percebe que as flores de uma queimada umas caíram o guaco tá ali embaixo tá bem bem sossegado minha uva tá crescendo tá se desenvolvendo só que eu tenho que tirar daqui ela não pode ficar aqui era só para um enquanto ela tava ali e isso aqui deu uma uma queimadinha bem pouca mas queimou algumas folhas também na geada que deu algumas folhas ficaram meio danificada tá galera que é o urucum o urucum teve algumas folhas que não se deram muito bem não aquele ali algumas pessoas podem pensar que já tá no ponto de colher né é o açafrão da terra mas não galera não tá não ele ainda tá verde ainda o problema é que a geada queimou as folhas dele aí ele tem a sensação de que já tá chegando no ponto da colher então o azedinho tá lindo galera aqui ó olha como tá lindo o azedinho e o azedinho galera ó esse aqui ó você come assim hum gostoso hein eu adoro comer azedinho cantado e comer direto do pé hum é não tá no ponto nossas couve tende muito peixinho da horta tá o peixe de ano para tudo quanto é lugar o coentro também não queimou não queimou aqui também a mandioca queimou várias folhas galera tá vendo várias folhas dela queimada a lana queimou tá mais queimadinha também da geada ó a lana também queimou deu uma queimada então a geada de uma queimadinha nessas plantas te mostrar mais ó deixa eu mostrar para vocês como uma como um plástico já protege olha que esse plástico tá bem vagabundo preciso proteger melhor olha só para vocês verem o que aconteceu aqui ó as folhas que estão aqui debaixo desse plástico não sofreu nenhum dano mas olha que que estão fora que tá fora o plástico não tá protegendo olha só como a geada pegou e queimou mesmo mas queimou sem dó mesmo ó ó aqui ó também ó onde a geada bateu um pouco queimou sem dó eu fiquei com dó porque eu esqueci da acerola eu coloquei uma proteção na acerola mas rasgou que era um plástico transparente e eu acho que a acerola também sofreu ó ela tá com várias folhas queimadas tá vendo e caiu muitas folhas dela então eu tô com medo dela acabar falecendo galera eu tenho que proteger ela aqui para não fazer uma proteção é o figo não liga tá gente o figo ele é resistente ao frio então tinha vários figos aí os passarinhos estão comendo e aí não tem muito problema com as bananeiras lá em cima e essas bananeiras do vizinho também ó as folhas queimou tudo com a geada ó deixa eu mostrar para você ver como é que a geadinha mata e olha que nem tá dando muita geada ainda hein galera nem tá no inverno ainda mas vai ser feia a situação pelo jeito vai ser bem feia o maracujá que bom que tá resistindo um um já se foi né claro que o maracujá não gosta de frio né gente você sabe então um já se foi mas pode voltar à vida de novo tá no inverno ele volta à vida eu vou deixar ele aqui plantado normal ele tá verdinho ainda ó tá verdinho só que ó como é que ele tá a geada matou tudinho ó caiu todas as folhas esse aqui ainda tá resistente esse aqui os vermelhos são os dois vermelhos né amor esse aqui né esse é amarelo esse amarelo aquele dali é vermelho tá resistente o de lá também vermelho e aquele dali é amarelo é vermelho também tem pouco amarelo aqui né e o maracujá tá tá aí ó galera tá indo devagarzinho essa água e essa água caindo aqui é tão gostoso ouvir o barulho galera deixa eu fazer para vocês ouvir o barulho aí ó ó e ó que legal e gostoso né silêncio uma vinha caindo é quase cheio nosso lado quase Nossos morangos que nós fizemos o vaso esses dias já estão se desenvolvendo, tá? Tá bem bonito, ó. Isso, ó. O inverno, a geada foi forte, hein, gente? O morango geralmente é bem resistente à geada, mas não teve força ao contrário, não. Ele rebrota de novo. É, ele vai rebrotar de novo, né, amor? E é isso aí, galera. Mandar um salve pro Eduardo, hein? Ah, é, um salve pro Eduardo. Nós encontramos lá na Nova Campina. Na Nova Campina. Um abraço. Aí, ó, galera. O negócio tá... Tá aí, ó. Devagarzinho nós estamos... Hoje nós não estamos trabalhando aqui porque nós íamos trabalhar fora, mas não tem... Não deu pra nós pegar o ônibus de manhã que tava chovendo muito de manhã. Sem guarda-chuva. Sem guarda-chuva pra ir. Mesmo com guarda-chuva tava muito forte. Você se molha os pés tudo antes de chegar na coisa e não dá muito certo, não. E aí hoje nós estamos aqui em casa. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Hoje eu acho que não. Provavelmente não porque nós temos que sair, né, amor? É, mais tarde a gente vai ir pra lá, né? Nós vamos trabalhar as quatro horas hoje, então... Esperar o ônibus das quatro. Vamos esperar os ônibus das quatro pra nós ir. E é isso aí, galera. Mostrando pra vocês aqui, ó. Eu coloquei pra secar, mas aí choveu. Colocou pra secar e molhou. Vermelhinhas, cascas do maracujá. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Só mostrando pra vocês aí. Ai, Covid! Só mostrando pra vocês aí. Obrigada por não estar na live. É verdade, galera. Agradecer ao pessoal que está na live. Foi muito legal. Só mostrando pra vocês aí como é que está a nossa chácara aí. Hoje amanheceu assim. Chovendo, chovendo, chovendo. Valeu e tchau! Tchau!